O dia acaba de nascer em Brasília. O portão ainda não abriu, mas elas e eles já estão lá. Primeiro dia de imunização para jovens de 25 anos ou mais. Alguns formam rodinha e se abrigam do frio da manhã. Este montou um escritório a céu aberto. A cena se repete cada vez que as vacinas chegam e uma nova faixa etária é convocada. Um pouco mais distante dali, numa outra unidade de saúde, uma fila de mais de 300 candidatos contorna o estacionamento e segue até as tendas do atendimento. Distanciamento aqui? Um pouco difícil, não é? Mas campeã mesmo em tamanho é esta sequência de quase um quilômetro de gente, debaixo do sol das nove horas, no terceiro posto que visitamos. A boa notícia é a adesão em massa dos jovens. A imunização é um processo coletivo. Quanto maior o número de pessoas vacinadas, maior será a proteção para todos. Alguns países ricos já estão aplicando a terceira dose, ou dose de reforço. Mas a Organização Mundial da Saúde se manifestou contra essa iniciativa. Ainda não existem estudos conclusivos sobre as vantagens das doses de reforço. Diante do risco da propagação de novas variantes entre os não vacinados, os cientistas recomendam aumentar o percentual da população imunizada em todos os continentes. A gente não tem ainda mais de 80% da população mundial vacinada. Então, um ponto que a OMS defende, que também eu sou de acordo, é que a gente vai iniciar essa segunda fase de dose de reforço, caso realmente esteja comprovado a eficácia desse reforço, somente após a gente ter mais de 70% da população vacinada. A vacina contra o Covid-19 é um bem que não está totalmente disponível para todo mundo que a deseja tomar. Existe uma corrida de todos os países na busca dessa vacina para poder imunizar sua população. Enquanto isso não ocorre, não é justo que determinados grupos populacionais de determinados países estejam com já a terceira dose à sua disposição, em detrimento de outros, principalmente países mais pobres, que sequer tiveram a primeira dose.